A CIDADE NO BRASIL Presidente da República inaugurou hoje a central termoelétrica a gás, erguida em Macuto. A Assembleia Municipal de Climana aprovou por unanimidade perda de mandato de Manuel de Araújo. Teodato Unguana faz duras críticas à CNE por conta da decisão tomada na última sessão extraordinária. Ex-comandante distrital da PRM Namachiche, condenado a 24 anos de prisão por homicídio. A CIDADE NO BRASIL Muito boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. Foi inaugurada hoje a central termoelétrica a gás, erguida em Macuto. A mesma tem a capacidade para produzir 106 MW, que equivale a 25% da energia consumida na zona sul do país. O porte da fita que simboliza... Presidente da República, Felipe Nunes, que inaugurou a central termoelétrica movida a gás e de ciclo combinado. Ou seja, dispõe de duas bobinas movidas a gás natural e outras duas movidas a vapor decorrente da queima do gás. É a primeira desta natureza em Moçambique e das mais modernas da África Austrália e do mundo. E custou 180 milhões de dólares, 90% dos quais financiados pelo governo do Japão. A central produz 25% do total de energia consumida na região sul do país. E vai reduzir a importação da energia da África do Sul, para além de evitar situações de apagãos, em caso de avaria nas subestações de Direção do Garcia e da Matola. Esta central vai trazer para o mercado 25% mais de energia fornecida na região sul do país. O projeto está em consonância com a nossa estratégia em relação ao gás natural, a dedicar 25% da produção para o consumo nacional. O Presidente da República mostra-se satisfeito porque o financiamento contemplou a formação de moçambicanos para saber gerir este empreendimento a todos os níveis. O que a EDM recrutou para a formação, para garantir a operacionalidade de infraestruturas com cerca de 40, 50, com o grau de licenciatura. E porque me tinha sido informado, durante a minha visita fiz a questão de confirmar. De fato, confirmei que desses 40 iniciais, que depois aumentou o número, 50%, ou seja, a metade, são jovens mulheres. Isso é realidade. O setor de energia é um dos quatro prioritários definidos pelo Programa Quinquenal do Governo. Por isso, este projeto, cuja construção iniciou em 2016, é a materialização do PQG, tal como outros em curso. Nos últimos três anos, mobilizamos mais de 1,1 mil milhões de dólares americanos. Vários projetos de infraestruturas de transmissão e distribuição de energia elétrica, que igualmente concorrem para o aumento de acesso à melhoria de qualidade, beneficiaram desses recursos, entre eles alguns já concluídos. O governo não esqueceu o projeto da construção de linha de transmissão de energia de Teta Maputo, Vulgo Espinha Torsal e a hidroelétrica de Pandamcoa, no Rio Zambese. E para torná-los realidade, tomou a seguinte decisão. O governo irá criar uma unidade técnica de implementação e as empresas EDM e HCB são as únicas mandatárias para o desenvolvimento do projeto, podendo, para o efeito, buscar recursos necessários e estabelecer parcerias estratégicas. As duas empresas dispõem, conjuntamente, de capacidade e competência técnica e financeira para a estruturação do projeto. Esta medida irá evitar a obstrução e o atraso que se verifica por um lado e, por outro, contribuirá para a redução do seu custo por não envolverem intermediários. Estatísticas mostram que, em 1977, apenas 66 mil moçambicanos tinham acesso à energia elétrica. Hoje, quase 1,5 milhão de pessoas têm energia elétrica e o desafio é elevar energia a todos os moçambicanos até 2030. O governo do Japão, financiador do projeto, prometeu continuar a apoiar Moçambique no alcance do acesso universal à energia elétrica até 2030. Já o PCA da EDM revelou que o crédito para a empreitada foi concessional e com juros favoráveis. O apoio do Japão para a construção deste empreendimento foi em forma de empréstimo de 167 milhões de dólares. Entretanto, as condições foram bastante favoráveis para Moçambique, segundo o presidente do Conselho de Administração da EDM. Um financiamento concessional de 117,2 bilhões de ienes, cerca de 167 milhões de dólares americanos, a uma taxa de juros muitíssimo favorável de 0,01% por ano, com um período de pagamento de 40 anos, incluindo um período de graça de 10 anos. O financiamento inclui, ou incluiu, para além da construção da central, a formação dos quadros da EDM na operação e manutenção, bem como seis anos de serviço de manutenção a ser feita pelo fabricante do equipamento aqui instalado. Os representantes do governo do Japão prometeram continuar a apoiar Moçambique no setor de energia, assim como nas áreas sociais. O governo do Japão está determinado a trabalhar na ajuda ao povo moçambicano em vários setores, particularmente no setor da energia, para alcançar os objetivos do país, que passam pelo Garante da Energia até 2030. Acredito que, com a inauguração desta central, a parceria com a EDM tornasse-a mais consolidada. O fornecimento de energia para Maputo, Matura e outras cidades será incrementado e estabilizado com o arranque de produção de energia desta central, com a capacidade de 106 megawatts. Em consequência disso, esperamos que vá contribuir na melhoria da condição da vida do povo e promover a atividade econômica de Moçambique. Refira-se que o Japão é um dos países que vai comprar o gás natural do Ruvuma, que vai usar grande parte para produzir energia elétrica. O constitucionalista Teodato Unguana teceu duras críticas à Comissão Nacional de Eleições pelo afastamento de Venácio Mundiane à corrida eleitoral. Através de um artigo de opinião publicado no site do país, Unguana considera a decisão da CNE um erro de interpretação da lei. É mais uma dentre as várias vozes que analisa de forma crítica as decisões tomadas na noite de 20 de agosto pela CNE. Teodato Unguana começa por analisar as desistências na lista da ajuda e a notificação que a CNE emitiu para que os cidadãos em causa sigam a legislação para formalizar a sua saída. Considera que a CNE devia ter ido mais a fundo, de modo a ser mais explícito e evitar equívocos. O número 3 do artigo 30, ao tratar desta matéria, para na publicação da deliberação da CNE sobre a desistência sem que complete, pelo menos de forma explícita, o regime que regula a situação criada. De acordo com Unguana, tal como os cabeças de lista, os partidos ou organizações concorrentes também têm o direito de substituir os candidatos desistentes por forma a estarem mais protegidos contra situações de gênero. Esta é uma prerrogativa inquestionável dos partidos, coligações de partidos ou grupos de cidadãos. Porque, a não ser assim, estar-se-ia a introduzir um elemento de extrema insegurança, eventualmente de manipulação e de má-fé, que a lei eleitoral não pode proporcionar ou calcionar. Admitir isso seria o mesmo que legitimar todo tipo de chicana eleitoral. Antes mesmo dos próprios pleitos, com o presumível fim de se eliminar concorrentes fora e à margem das urnas. Sobre o afastamento de Venacio e Mondiane da corrida eleitoral, Tio da Tunguana não tem dúvidas de que o caso foi mal ajuizado e justifica a sua tese com base na Lei nº 7 para 2007, de 27 de fevereiro, que estabelece-se de uma forma que não podia ser mais clara, no sentido de que os titulares de órgãos autárquicos que forem eleitos deputados da Assembleia da República terão que renunciar ao mandato da Assembleia da República se porventura quiserem permanecer titulares daqueles órgãos. O que na sua análise? Significa que se tomarem assento na Assembleia da República não precisam de fazer mais nada porque perdem automaticamente o mandato nos órgãos autárquicos por efeito dessa tomada de assentos na Assembleia da República. E caso estes titulares, por via de algum equívoco de interpretação da lei, submeteram renúncia de mandato nos órgãos autárquicos sem que isso seja necessário ou exigido por lei? Tais renúncias são irrelevantes porque eles perdem os mandatos por força da lei e não por força das suas renúncias juridicamente irrelevantes. Já sobre a posição tomada acerca da candidatura de Silvério Runguane, não tenho dúvida de que se trata de um caso similar ao de Vinácio Mondián pelo que não procede à justificação de não ter sido analisada por inexistência de queixa. Tratou-se, segundo o articulista, de uma violação constitucional. Violou a Constituição porque não assumiu o seu munos de supervisão, tal como estabelecido no número 3 do artigo 135. Absteve-se de dirigir e de fiscalizar a conformação com a lei da candidatura de Silvério Runguane no que era seu dever de ofício. Desse modo, Runguane diz ter havido um tratamento discriminatório e prejudicial contra Vinácio Mondián e favoritismo a Runguane e desigualdade no tratamento entre a RENAM e o MDM. Em conclusão, é minha convicção que estes problemas que desde já perigam a liberdade, justez e transparência do corrente processo eleitoral poderão encontrar o devido remédio e correção no Conselho Constitucional como instância última de recurso. Entretanto, o presidente da Associação Moçambicana de Juízes, Carlos Mundián, defende que a manutenção do cabeça de lista do MDM para o município de Amatola, Silvério Runguane, é de lei, porque a CNE não pode agir sem ser acionada. A CNE recebeu uma reclamação em relação a um determinado candidato e se pronunciou sobre este, não recebeu sobre outros. Portanto, só se pronunciou sobre este. Se mais tarde for despolitada uma situação referente a outros candidatos, acredito que a CNE poderá se pronunciar. E não sabemos qual será a apreciação que a mesma CNE vai fazer. É legal, chama-se princípio do dispositivo. Os órgãos têm que ser provocados para poderem dizer o direito sobre a situação concreta que se coloca. Enquanto o órgão não for provocado, ele não pode se pronunciar. É de lei, sim. A Assembleia Municipal de Climana aprovou hoje, por consenso, a deliberação de perda de mandato do Edil Manuel de Araújo. Os 39 membros do órgão votaram a favor. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Muito obrigado em vosso nome e em nome dos ministros que vos representaste, declaro aprovado por consenso. A Assembleia Municipal de Climana deliberou a perda de mandato do Edil Manuel de Araújo. Domingos de Albuquerque, presidente da Assembleia Municipal, explicou que a decisão surge pelo facto de Manuel de Araújo ter se inscrito cabeça de lista pela Renamo nas eleições deste ano, enquanto está a cumprir o mandato do MDM. Explicou que Araújo está em conflito com a lei. A Assembleia Municipal da cidade de Climana, reunida na sua primeira sessão extraordinária do ano de 2018, deliberou pela perda do mandato do cidadão Manuel António Alcoleto Lopes de Araújo, por ter ficado provado que concorreu por uma lista diferente da qual foi eleito, o que constitui violação ao disposto na linha 10 do número 2 do artigo número 10 da lei número 7 barra 97 de 31 de maio, com as alterações introduzidas pela lei número 6 barra 2007 de 9 de fevereiro, conjugados com os números 3 do artigo número 11 da lei número 7 barra 97 de 31 de maio e número 2 do artigo C da lei número 6 barra 2018 de 3 de abasto. Os chefes das bancadas da FRILIMO e MDM são favoráveis à decisão da perda de mandato de Manuel de Araújo. Nós estamos satisfeitos por tudo isso e queremos saudar a decisão que foi tomada pela mesa da Assembleia Municipal, porque queremos ter Climane a ser dirigido de acordo com a lei. Não fica correto que alguém pense de hoje, de dia para noite, pular de um partido para outro, senão o exercício da política em Moçambique seria um piquenique. Em nome da bancada maioritária nesta Assembleia, cumprir e votar a favor da deliberação número 1 de 17 de agosto deste ano. Terminado, caberá a lei fazer-se cumprir de acordo com o que está plasmado. Manuel de Araújo pediu a palavra, mas o presidente do órgão não aceitou. Refira-se que 39 membros da Assembleia Municipal de Climane estiveram presente na sessão extraordinária, dos quais 22 do MDM e 12 da FRILIMO. Em reação, Manuel de Araújo diz que a Assembleia Municipal está a fazer uma leitura errada da legislação e que não cabe a este órgão deliberar sobre a sua continuidade ou não na presidência do município. Manuel de Araújo diz que a decisão da Assembleia Municipal não procede. Da análise efetuada ao artigo 100 da Lei 6, barra 2018, de 3 de agosto, os casos de perda de mandato do presidente do Conselho Autárquico, elencados no seu número 1, em nenhum momento se apresentam como fundamento para a perda de mandato o facto deste ter-se, após as eleições, escrito em partido diverso ou aderido a uma lista diferente daquela em que se apresentou o sufragio. O único caso que apresenta uma situação parecida é, no nosso modesto entender, um preceito destinado expressamente para um membro da Assembleia Autárquica e isso previsto na linha B do número 2 do artigo 100 da Lei nº 6, barra 2018, de 3 de agosto. Assim sendo, meus senhores e minhas senhoras, entendemos que a convocação da referida sessão extraordinária é manifestamente ilegal, tendo em conta que a Assembleia Autárquica é incompetente para deliberar sobre a perda do mandato do presidente do Conselho Autárquico, quer nos termos da antiga, quer nos termos da nova lei, principalmente nos termos da nova lei, que até não elenca como fundamento de perda de mandato do presidente do Conselho Autárquico, o que se alega na deliberação da Assembleia Municipal, quer através da mesa da Assembleia Municipal, no dia 17 de agosto, quer aquela que, no nosso entender, ilegalmente foi aprovada hoje. De maneiras que as decisões que foram ou tomadas são susceptíveis e serão com certeza palco de um processo de impugnação graciosa ou contenciosa, conforme dispõe o artigo 108 da Lei nº 6, barra 2018, de 3 de agosto. Meus senhores e minhas senhoras, continuamos em funções e vamos continuar a tirar Climane do buraco em que a encontraram, rumo aos bons sinais. Nosso muito obrigado. Do lado de fora da sala de sessões da Assembleia Municipal de Climane, uma multidão composta por membros da Renamo protestava à decisão da perda de mandato de Manuel de Araújo. Indivíduos desconhecidos vandalizaram na madrugada desta quarta-feira os escritórios da Associação Juvenil para o Desenvolvimento de Moçambique, a Judem. No local, foram roubados cheques e suspeita-se que os meliantes procuravam pelo carimbo da instituição. Para informar a estas pessoas... A denúncia foi feita pelo mandatário da organização Ajudem, que suporta a candidatura de Samora Machel Jr. nas Autárquicas, Zefania Eslanga, disse que não entenderam certas razões dos estragos feitos pelos meliantes. O certo é que, ao se aperceber da situação, a organização tratou de comunicar às autoridades de investigação criminal que prontamente se fizeram local e tomaram conhecimento do desaparecimento de cheques da instituição. Logo onde depois temos apresentado todas as provas de aquelas pessoas queixosas que estão fazendo renúncias, que está desde aprovada, que foram coagidos. Nós trazemos as cópias que nós produzimos, todos os documentos que metemos na sênia. Na madrugada acontece isto. E as pessoas não roubaram nada em termos de objetos valiosos. Apenas estavam procurando algo para nós, que são objetos mais pequenos, mais de valor. Que provavelmente são documentos ou outra coisa parecida, porque eles vandalizaram as gavetas das secretárias, espalharam todos os arquivos nossos, mas acho que, felizmente, talvez não conseguiram o que eles queriam. Mas estamos a dizer que agora estamos a verificar, a polícia permitiu-nos verificar, os livros de cheque já não estão lá. Todos os estratos, o que é que o documento da tesouraria tem a ver com quantas bancárias também já não consta lá. Zefanias diz que, possivelmente, os meliantes estavam à procura do carimbo da associação para fins desconhecidos. Tal situação deixa os membros da associação intimidados. A sorte, nós já tínhamos algumas advertências, o carimbo já não estava aqui. Já não estava aqui o carimbo, está a algures, com alguém que, por enquanto, não vamos precisar do carimbo, porque também temos que nos prever. Nem em casa, para nós não era seguro, nem para nós não era seguro ter o carimbo em casa. A vandalização acontece 24 horas depois da Juden ter denunciado ameaças que os seus membros sofrem a vários níveis. 24 anos de prisão maior é a pena aplicada ao ex-comandante distrital da PRM Namaxix e três subordinados seus, por crime de homicídio qualificado. Os réus deverão ainda indemnizar as famílias das quatro vítimas em valores que variam dos 15 mil a 2 milhões de meticas. A sala da Assembleia Municipal de Inhambane foi pequena para o número de pessoas que pretendiam testemunhar o verdadeiro final sobre o assassinato de quatro jovens em maio do ano passado no distrito de Funhalouro. Da sentença proferida nesta quarta-feira, ficou comprovado o envolvimento dos quatro agentes da polícia, afeto-se ao comando distrital Tamaxixi, dos quais o comandante distrital, o chefe das operações e ainda há de dois membros da PRM. Os corraus de nascimento, Julião, Raul e Conselho, agiram livres, deliberada e conscientemente, sabendo que esta conduta é punível por lei. Os réus agiram com dólar direto, militam contra os réus de nascimento, Julião, Raul e Conselho, às circunstâncias agravantes gerais seguintes. Compacto entre duas ou mais pessoas, por duas ou mais pessoas, em estrada ou em garra era, de noite, tendo a gente a obrigação especial de não cometer, de obter a que seja cometido ou de concorrer para a sua comissão, a sua comissão dizia, e com manifesta superioridade em razão de armas. Arroladas as provas, o juiz presidente da terceira secção criminal do Tribunal Judicial de Iambani anunciou a pena de 24 anos de prisão maior aos quatro agentes da corporação e indemnizações que variam entre os 15 mil a 2 milhões de meticais aos familiares das vítimas e confiscadas para o Estado as viaturas usadas no crime. Vão os réus, Joaquim Manuel Aires de Nascimento, Julião Rubem Moab, Raul Luciano e Conselho José Jaime Marcos, condenados na pena única de 24 anos de prisão maior. Havendo ainda espaço para recorrer, o processo poderá ser encaminhado a outras instâncias superiores a nível da capital do país, facto assegurado pelos advogados de defesa. O livro acusatório em si baseou-se na mera ficção e na fática, o que nos conforta para fundamentos, portanto, para o recurso. Segundo o juiz Carlos Fernando Pedro, pesam ainda sobre o ex-comandante da Machixe, ora condenado outros dois crimes contra colegas seus, dos quais um veio a ser expulso por um orquestrado processo disciplinar e outro que sofreu agressão física e moral. A construção do aeroporto de Sheixai deverá arrancar até outubro próximo. O governo moçambicano conseguiu um donativo chinês, avaliado em cerca de 60 milhões de dólares, que vai financiar a instalação da infraestrutura aeroportuária naquele ponto do país. Falando à margem do 36º Conselho Coordenador do Ministério dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita revelou que serão dois concursos públicos, um na China e outro em Moçambique, para a construção do aeroporto de Sheixai, na província de Gaza. O concurso vai ser lançado em duas frentes, uma frente que vai ser lançada na China para a construção da pista e outra frente que vai ser lançada aqui em Moçambique, para empresas chinesas, para a construção de terminais, acessos e outras obras acessórias. Pelo relatório que recebi dos colegas que voltaram da China, tudo indica que ainda em outubro deste ano podemos iniciar com as obras no aeroporto de Sheixai. O financiamento para a construção da infraestrutura foi conseguido junto do governo chinês a título de donativo. Com cerca de 55 a 60 milhões de dólares, poderá depender um pouco a medida que o tempo passa, portanto os preços dos materiais, mas já é a volta desses montados. Sheixai é neste momento a única capital provincial sem aeroporto em Moçambique, apesar do forte potencial que a província apresenta em termos de turismo de praia e cultural. Já está quase pronta a proposta de fusão das empresas telecomunicações de Moçambique e Amcel para que seja apresentada ao governo. Entretanto, o ministro dos Transportes e Comunicações revelou que o consórcio TDM e Amcel já não apresenta problemas de pagamento de salários. O Conselho de Administração do consórcio TDM e Amcel, liderado por Mometa e Rafique, tem até dezembro deste ano para apresentar uma proposta de fusão das duas empresas de telecomunicações controladas pelo Estado moçambicano. Carlos Mesquita disse a jornalistas que a proposta de fusão das empresas está quase pronta. A proposta está praticamente concluída. Nós temos tido encontros regulares com o Conselho de Administração, onde nos é apresentado o nível de desenvolvimento e se de facto estão alinhados com aquilo que são as expectativas de estruturação. Mas, por outro lado, o processo de fusão em si, prático, já está a ocorrer. Portanto, neste momento, só temos um Conselho de Administração para as duas empresas. Portanto, é o que nós chamamos hoje em dia de TDM e Amcel. Não significa que vai ficar este nome. Obviamente, haverá uma proposta de um novo nome para essas empresas, que vai ser apresentada. Ficaram para trás os problemas de pagamento de salários que se registaram em 2016 e 2017. O facto de não estarmos a ter tantas dificuldades como tínhamos ainda até antes do ano passado na questão de mobilização de receitas e garantia de receitas, até para honrar os compromissos com as remunerações dos trabalhadores e por aí além. Já se está a trabalhar de uma forma um pouco mais estabilizada e a avançar com o processo de estruturação. Uma vez apresentado esse projeto em finais deste ano, vamos depois avançar com a proposta que vier e que for aprovado. Desde 2016, que o consórcio TDM, Amcel, está a ser intervencionado pelo Estado moçambicano após as duas empresas de telecomunicações terem apresentado problemas financeiros graves. As cervejas de Moçambique anunciou hoje a construção de uma nova fábrica no distrito de Marraquenio ainda este ano, num investimento de cerca de 180 milhões de dólares. O novo empreendimento vai empregar mais de mil trabalhadores e irá produzir anualmente cerca de 200 milhões de litros de cerveja. Com a instalação do novo empreendimento, cujo início das obras está marcado para o último trimestre do presente ano e a sua entrega prevista para o mesmo período de 2019, a CDM contará com cerca de mil empregos na fase de construção e pouco mais de 235 empregos diretos no período de arranque da produção, segundo o PCA da instituição Tomás Salomão. Os acionistas tomaram esta decisão como resultado daquilo que é a confiança no ambiente de investimento que está sendo criado em Moçambique, mas, por outro lado, queremos garantir ao país, à sociedade, que queremos continuar a cumprir com as nossas responsabilidades de ser um dos maiores contribuintes para o erário público. O diretor-geral da CDM disse na ocasião que esta é a quarta fábrica e serão investidos cerca de 180 milhões de dólares norte-americanos. A nossa nova fábrica, que será a quarta da CDM no país, terá uma infraestrutura construída de raiz, será petrechada com o equipamento mais moderno de produção de cerveja, terá uma capacidade inicial de produção de aproximadamente 2 milhões de hectolitros, ou seja, 200 milhões de litros. Capacidade essa que poderá ser expandida ao longo do tempo, de acordo com a evolução das necessidades do mercado. O governador da província de Maputo, Raimundo de Omba, mostrou-se satisfeito com o investimento. Para o ministro da Indústria e Comércio de Rajendra de Sousa, este investimento demonstra o reconhecimento que existe pelo país. Um grupo internacional reconhecido e que sabe fazer cálculo económico percebeu, e bem, que Moçambique é o país de futuro, Moçambique é o país para se investir. 20 milhões de litros podem ver que não vamos beber num dia, devemos beber ao longo dos tempos. O último grande investimento da CDM na ampliação da sua capacidade de produção foi feito em 2010, a quando da construção da fábrica de Nampula. Momento para uma curta pausa. Voltaremos dentro de instantes. Até já. Ainda esta quarta-feira, um outro corpo foi achado numa barraca do Mercado Central e esta situação chocou os moradores daquela urbe. Trata-se de uma situação que chocou moradores do bairro Saguar, na cidade de Climane. Estes populares foram surpreendidos com o corpo de um bebê sem vida, introduzido numa caixa e jogado nesta lixeira. Mas que ocorreram no local, mostraram indignação e consideram o ato de macabro e autêntica vergonha. É uma situação que não dá mesmo. Não dá. É verdade. Aquilo ali, eu estou à procura de neto aqui, não estou a conseguir. Aquilo ali não é coisa mesmo uma pessoa dizer com uma mulher. Não é justo. É preciso ser procurado mesmo a mãe. Mais pais, aquele é vergonha. Não podia fazer uma coisa daquilo ali. Ou ia deixar o hospital, ou ia matar lá no hospital e o governo ia enterar. Agora deixa no lixo. Que vergonha que nós temos aqui, na cidade de Climane. Aquele é difícil. Nunca aconteceu de estar a criança a beber um gordo de estar no lixo. Aquele é difícil, aquele aí. A polícia no local não tem dúvidas que a mulher que protagonizou este ato seja residente neste bairro. Cá, informação subsequente, vamos fazer mais estudo de penetração, no sentido de podermos penetrarmos aqui no bairro subdo com vizinha, para vermos quem é essa senhora que fez isto. Que é para poder responsabilizar pelo crime que ela fez. Entretanto, na manhã desta quarta-feira, foi achado um outro corpo numa barraca localizada no mercado central de Climane. Enquanto isso, dois cidadãos chineses foram detidos na posse de 3,6 kg de pontas de rinoceronte. Os indiciados já estavam prestes a passar do aeroporto de Pemba, com destino à China. As pontas de rinoceronte foram recortadas em fatias e outra parte reduzida em pequenos cilindros, aparentemente para distrair a polícia, que nos últimos tempos tem estado a abortar várias tentativas de tráfico de recursos faunísticos e minerais, pilhados em vários pontos do país. Este corno foi processado, é difícil nós podermos aferir de quantas pontas, de facto estamos a dizer, mas o que conseguimos ver com os cortes das pontas do corno, percebemos que são duas pontas. E no todo pesa 3,6 kg de gramas. A polícia tem dúvidas sobre a origem e o verdadeiro proprietário do produto, mas tem certeza que foi uma das maiores apreensões de pontas de rinoceronte registradas na província de Cabo Delgado. Nós já estamos no aeroporto internacional de Pemba, montamos, reforçamos a nossa capacidade de fiscalização, com vista a estancar essa onda de tráfico de produtos faunísticos. Os supostos traficantes chineses, um homem e uma mulher, recusaram-se a gravar entrevista com a imprensa. No entanto, confessaram serem donos da bagagem onde estavam escondidos os troféus, mas disseram que eram apenas portadores de uma encomenda de um amigo que vive há vários anos em Moçambique e que devia ser entregue à família na sua terra natal, a China. O Conselho Municipal da cidade de Nampula diz-se preocupado com os vendedores da rua que praticamente se estabeleceram nos passeios da Calaúrbe. O presidente do Conselho Municipal, Paulo Van Halle, promete medidas para reverter o cenário nos próximos dias. A cidade de Nampula completou esta quarta-feira 62 anos de elevação à categoria de cidade. Depois da tradicional deposição de coroa de flores na praça erguida em memória dos senhores moçambicanos, seguiram-se a outros momentos. O presidente do Conselho Municipal da cidade de Nampula, que celebra a efeméride. Pela primeira vez, como a Edil, reconheceu que os desafios são enormes. Estamos a comemorar 62 anos de elevação da cidade de Nampula, com o lema de fazer da cidade de Nampula nossa casa limpa. O estar os vendedores a vender na rua também prestica aquilo que é a postura da cidade, prestica, portanto, a limpeza ou tornar a cidade de Nampula mais saudável. Paulo Hanle justifica a fraca fiscalização e controle que se instalou nas ruas com a falta de equipamentos. Agora estamos na mobilização e, por outro lado, estamos a identificar áreas que é para quando tomarmos medidas para irem para esses locais. Para também desalientar que a nossa polícia não estava devidamente equipada. Assim estamos a apetrejar a nossa polícia, como estão a ver, portanto, agora tem nova farda, que é para fazer face a essas atividades de mobilização e, portanto, a condenamento dos nossos vendedores da rua em locais próprios. Eu estou satisfeito porque os próprios munícipes dizem que a melhoria da limpeza da cidade é notória e tapamento de buracos nas vias, portanto, no bairro, portanto, na cidade também se vê. Estamos no arreste e, portanto, considero que o trabalho está a correr bem. Paulo Vahanle foi eleito presidente do município de Nampula em março do presente ano, na segunda volta da eleição intercalar para a escolha do presidente do município. Nampula produziu 62 mil toneladas de produção pesqueira e, este ano, espera subir para 69 mil. Produtos agrícolas, mariscos e recursos minerais constituem as potencialidades a serem levadas a facim que arranca dentro de dias a Imaputo. Não temos ainda no ponto esta notícia. Por ora, munícipes consideram que a cidade de Nampula mudou nos últimos três anos, com o desempenho do executivo municipal. Os mesmos afirmam que a cidade regrediu após a morte de Mahamudu Amorani. A cidade de Nampula está a desenvolver. Temos que, a dado passo, houve uma paragem drástica, resultando do assassinato do edil de Nampula, Mahamudu Amorani. Queremos que a cidade de Nampula continue bonita, como ela é, testa colonial, que seja sempre a maio, como testa há muito tempo. Que a nossa cidade está limpa. Nampula, neste momento, está em um bom crescimento. A perspectiva está sendo cada vez mais elevada, melhor que o anterior. Ainda há muito trabalho por se fazer. Muito lixo pelas ruas. Ainda continuamos a ver um grande excesso de pessoas a venderem nos passeios. Isso que torna-se um bocado de perigo para a segurança dos utentes e dos cidadãos. Gostaria que melhorassem as nossas estradas, que estão estragadas. Exemplo, daqui para Maivire, que é um sítio onde não há alcatrão. Gostaria que o município visse isso e colocasse alcatrão daqui para lá. E também que houvesse indústrias para que os jovens consigam trabalho. Eu desafio ao novo Edil, que sairá das eleições de 10 de outubro, portanto, a fazer o aproveitamento racional da cintura verde da cidade de Nampula, sobretudo na produção de hortícolas. Portanto, ali existem famílias que estão a produzir, só que é na pequena escala. E o governo intervindo e ajudando essas famílias, essas instituições. Portanto, estaríamos ali a ajudar, primeiro, a desenvolver a sua renda, as famílias, e, numa outra vertente, também estaríamos a criar aquilo que era o fomento da produção da horticultura na cidade de Nampula. Agora sim recuperamos a notícia na qual Nampula produziu 62 mil toneladas de produção pesqueira e, este ano, espera subir para 69 mil. Produtos agrícolas, mariscos e recursos minerais constituem as potencialidades a serem levadas à facim, que arranca dentro de dias em Maputo. São necessárias duas pessoas para carregarem a garopa de 35 quilos, que saem da parte costeira do distrito de Nampula. Nós aqui somos da Associação Crássio de Adeus em Nampula. Nós viemos aqui para vender o nosso portudo, que é caropa vermelhão e peixe petra. Aquela garopa, fale-nos um bocadinho, como é que foi? Vocês compraram? Como é que foi? Nós comprámos por quilo, estava a 110 e agora estamos a vender por 200 quilos. Os mariscos estiveram em peso nesta nona-feira empresarial em Nampula, que tinha como objetivo expor as potencialidades que a província apresenta, tendo em vista a facim 2018, que se realiza a partir de 27 do mês em curso em Maputo. Entrei nesta feira, ao fim de vir expor as minhas pedras da associação, para poder procurar um parceiro forte, para nos ajudar, o trabalho e a associação irá avante. Temos algum investimento garantido na área do fosfato. Um investimento chinês garantido. A documentação está sendo tramitada e temos garantia que daqui a pouco nós vamos começar a explorar o fosfato, que vai trazer também o emprego para o distrito de Monápolis e não só. O governador de Nampula, Vitor Borges, visitou a feira e garantiu que a participação na facim visa fundamentalmente atrair investimentos para a industrialização da província de Nampula. Na atualidade internacional, os Estados Unidos preparam novas sanções contra a Rússia devido à suposta interferência daquele país nas eleições norte-americanas de 2016. A Rússia considera as novas sanções uma declaração de guerra econômica. Mais sanções draconianas contra Moscou é a promessa dos Estados Unidos como forma de punir a Rússia por alegadamente ter interferido nas eleições de 2016. As sanções estão relacionadas com a exportação de componentes eletrônicos e outras tecnologias. Se a Rússia não mudar de comportamento, serão levantadas ainda mais sanções, diz o ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, que pede uma postura mais firme dos Estados Unidos da América e da União Europeia. Este movimento surge depois do envenenamento de um ex-espião russo no Reino Unido. Londres atribuiu a responsabilidade do ataque a Moscou. O Congresso também pede mais ação para punir a Rússia pela anexação da Crimea, pelo envolvimento na guerra da Síria e pelos ataques cibernéticos. Donald Trump tem repetido que gostaria de melhorar os laços com Moscou, mas os Estados Unidos recusam-se a esquecer os crimes do passado. O governo russo já havia prometido que vai encarar as sanções como guerra econômica e responderia com a mesma moeda. Enquanto isso, Irã exibe um novo caça militar como um gesto de afronta aos Estados Unidos. O governo iraniano ameaça atacar tanto os Estados Unidos como o Israel caso os americanos iniciem uma guerra. O Irã anunciou que quer aumentar a sua capacidade militar e deu a conhecer um novo caça de produção doméstica no momento em que a República Islâmica e os Estados Unidos atravessam uma fase de tensão devido à saída dos Estados Unidos do acordo nuclear de 2015. O presidente iraniano Hassan Rouhan marcou presença numa cerimônia transmitida em direto pelos mídias públicos, durante a qual foi apresentado o CAUSA, um caça capaz de transportar vários tipos de munição que deverá ser usado em missões de apoio à defesa. Rouhan disse que Washington se encontrava cada vez mais isolada a nível internacional e sobretudo quando os mais próximos aliados dos Estados Unidos da América se afastavam da administração Trump. Vamos ao intervalo, mas antes já a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos mesmo pela zona sul onde Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 19. Cheixé poderá registrar uma temperatura máxima de 33 graus e uma mínima de 21. Em Ambane espera-se uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 21. Seguimos para a zona centro do país. Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 20. Chimoio espera-se uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 14. Para Tete espera-se uma temperatura máxima de 36 graus e uma mínima de 20. Climano poderá registrar uma temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 19. Já para a zona norte do país. A cidade de Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 19. Pemba 28 graus de máxima, 19 de mínima. Para a Lixinga, espera-se uma temperatura máxima de 25 graus e uma mínima de 10. Até já. Previsão do tempo é-lhe oferecida pela Indico Seguros. Seguimos com mais notícias no Jornal da Noite. Ainda no âmbito das eleições autárquicas, Aneas Comiche, candidato à cabeça de lista da Afrelimo, em Maputo, elege os transportes, o emprego para a juventude, a urbanização e o combate à criminalidade como os pilares do seu manifesto eleitoral. Comiche e os restantes 63 candidatos à Assembleia Autárquica de Maputo foram hoje apresentados publicamente. Naquilo que pode ser considerado o primeiro teste de popularidade dos seus candidatos, Afrelimo juntou música, dança, animação e muitos membros e simpatizantes para a primeira apresentação pública dos seus candidatos às próximas eleições autárquicas na capital do país. Aneas Comiche não perdeu tempo nem a multidão para falar daquilo que são as linhas de força do seu projeto de governação. Relatamente a transportes, queremos melhor a organização de transportes. Queremos acabar com os... Com os... Com os... My Love. My Love. Segundo aspecto é o que eu disse, segurança. Nós queremos viver as nossas casas sem qualquer medo, não é assim? E queremos circular nos nossos bairros e em toda a cidade, também sentido que estamos livres e todas as pessoas que nos visitam se sentem bem conosco. Mas nós queremos que os nossos bairros criarem condições para que tenhamos condições de urbanização melhores. Isso tem a ver com o ordenamento do nosso território. E para o primeiro secretário da Frelimo a nível da cidade de Maputo, tudo indica que, pelo menos neste primeiro teste, os candidatos do partido foram aprovados. Estamos satisfeitos. Isto significa que escolhemos os candidatos certos para a cidade de Maputo. Desde o primeiro até o último foram aplaudidos todos. Portanto, significa que a Frelimo realmente tem uma boa inserção na base. Nós conseguimos escolher os candidatos que representam os munícipes ou com os quais os munícipes se sentem devidamente representados. O evento teve lugar no Campo 7 de Abril, no bairro Polana Caniço. Foi abrilhantado por músicos como Roberto Chizonzo, Matildo Contes e a também candidata Lorena Inhante. Já no desporto, a União Desportiva de Songo aproximou-se do líder do Moçambola 2018, após vencer na tarde de hoje o Machacan por uma bola sem resposta. A partida era de atraso e contava para a 15ª jornada. O Machacan entrou para esta partida com ambições de encurtar distâncias em relação aos líderes da prova e entrou a todo o vapor. Mas a União Desportiva de Songo queria também chegar à 2ª posição e cedo chegou ao golo. Jogava-se o minuto 17, quando o Machacan cedeu. Desatenção da defensiva tricolor a deixar os jogadores forasteiros trocarem a bola dentro da sua pequena área, surgindo manga a abrir o ativo. A tímida reação do Machacan surgiu aos 22 minutos por Vítor, em posição privilegiada a aquecer as luvas de Lionel. Em alguns momentos, o Machacan sentia-se prejudicado com a atuação da equipa de arbitragem, que cortava constantemente suas jogadas. O intervalo trouxe o Machacan mais transfigurado e com mais objetividade e prova disso. Foi Selim a ter oportunidade de marcar, mas as medidas não foram tiradas de forma acertada e a bola embate no poste da baliza hidroelétrica. Com o tempo a passar, o Kaikai iniciou na albufeira de Songo, mas o árbitro, atento, não se deixava enganar. E foi assim até o final da partida, com os Machacas eletrocutados pela energia de Songo. Parabéns aos jogadores do Machacan pelo esforço feito ao longo do jogo. Sabíamos de antemão que teremos pela frente uma equipe muito forte, um adversário muito forte que é a de Songo. Tenho que dar parabéns à minha equipa pela forma como jogou e pela forma adulta como jogou, porque fomos atrás de um objetivo e conseguimos. Mas para fazer uma análise global, se calhar o Machacan estaria em melhores condições para ganhar o jogo. Os hidroelétricos assumem assim a segunda posição com 40 pontos e pressionam o líder antes de seguir em viagem a Marrocos para o Taça-Cafe. O Ferro Vério de Maputo voltou a vencer o seu homónimo de Beira no play-off da final da Liga Moçambicana de Basketball Mousal, desta feita, por 72 a 69. Os parciais foram de 32 a 13 no primeiro período, 43 a 39 no segundo e 60 a 50 no terceiro. E Raul Massingas esteve no pavilhão do Machacan e traz-nos mais detalhes. Para viva, estimados telespectadores, respondemos a partir do pavilhão do Machacan. Recinto que hoje foi palco do jogo 2 do play-off a melhor de 5 da Liga Moçambicana de Basketball Mousal. O que é certo é que o Ferro Vério de Maputo venceu hoje a formação do Ferro da Beira por 72 a 69 e faz o 2-0 neste play-off e parte em vantagem para os próximos dois jogos que vão ser realizados na cidade da Beira. Nós já sabemos que seria um jogo difícil. O jogo contra o Ferro da Beira só sempre difícil porque é um adversário forte e tem atributos para nos contrariar. Só tivemos que estar mais agueridos na defesa, tivemos resultados, mas ainda não está nada vencido. Para a Beira vamos 0-0, temos que provar lá e temos que vencer na Beira. Nós como equipe fizemos o que teve ao nosso alcance e na verdade o fator casa pesou. O público esteve aqui a apoiar a sua equipe de casa e nós vamos tentar virar isso lá na nossa casa também. Lembre-se que no jogo de atribuição de terceiro lugar a formação da Politécnica venceu Costa do Sol por 65 a 57. Lembrando que os próximos dois jogos desta final a melhor de 5 da Liga Moçambicana de Basketball Mousal terão lugar na cidade central da Beira. Elton Simbani, Raul Massing, Presta Vem. O Ferro Verde do Maputo venceu ontem seu Mónimo da Beira por 81-76 e está em vantagem na final do Campeonato Nacional de Basketball Senhores Masculinos que se disputa a maior de 5 jogos. Primeiro jogo da final do Nacional de Basketball Senhores Masculinos da Liga Mousal. O Ferro Verde do Maputo e da Beira, no frente a frente, nem mesmo a hora do jogo impediu a adesão do público à Catedral do Basketball Nacional. Salé deixou o MVP da última edição no banco de suprentes e talvez de uma clara demonstração de ter melhores soluções na posição de Ismael Nurmamade. Ainda assim, tal como o Macome, Nazir Salé fez entrar no 5 ideal os seus reforços e podia-se antever um grande jogo, afinal, são as duas melhores equipas nacionais. Entraram melhor os da Beira com Jeffrey a fazer os primeiros pontos do jogo, mas foi Angelo Weiner quem chamou a si os lefotes, com grandes movimentações ofensivas que em muitas jogadas foram sinónimo de pontos. 5-0 vai ganhando o Ferro Verde da Beira. 14-19 no primeiro período a favor dos atuais campeões nacionais. Nessa altura, Álvaro Manso e Eric Coleman continuaram pouco esclarecidos num jogo muito apático, que no entanto, não impediu que o Ferro Verde da Beira conservasse a vantagem de 5 pontos ao intervalo, ou seja, 30-35. Angelo Weiner continuava sendo a grande figura do jogo. A maior diferença pontual acabou sendo no final do terceiro período. O marcador apontava 56-47 a favor do Ferro Verde da Beira, que continuava letal em contra-ataques. No quarto e decisivo período, Álvaro Manso, que ainda não tinha aparecido no jogo, fez um pacto com o sexto e só dava o espanhol. A 4 minutos do fim, o lançamento exterior coloca pela primeira vez a equipa de Milagre McCombie na frente do marcador. E nem mesmo Angelo Weiner foi capaz de impedir a derrota do Ferro Verde da Beira por 5 pontos de diferença, ou seja, 81-76. Eles vêm com uma lição estudada, eu acho que não vai ser fácil. Os 5 jogos não vão ser fáceis, mas quanto melhor, mais cedo melhor, vamos ver, vamos ver. É um dos mais duros do jogo, concretamente nos segundos 5 minutos do último período. O Ferro Verde é uma equipe madura, jogam juntos há algum tempo, soube sofrer até os últimos minutos. Ganhou tanto parabéns, mas os playoffs ainda não acabaram e ainda temos muitos jogos pela frente. Assim, o Ferro Verde do Maputo está na frente numa final que será disputada a melhor de 5 jogos. E o Jornal da Noite fica por aqui, grata pela atenção. Dispensada, tem mais informação na STV Notícias com Jerzil de Xirinza. Boa noite.